Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA San Andreas Continuando rumo ao 100% E aí por isso, beleza? Então eu vou estar comprando primeiramente essa casa Fica nessa região aqui das Venturas Bem aqui, pra cima do aeroporto Localização bem próxima ao aeroporto Beleza, estou comprando essa casa aqui, 30 mil É bem baratinho, é pra esse jeito que tem bastante grana É exatamente aqui perto do aeroporto que eu vou estar fazendo então As corridas aéreas Fica no aeroporto, está pegando esse carro emprestado aqui E vou estar partindo lá pro local Onde ficam as corridas aéreas Já estou aqui no local onde ficam as corridas aéreas Fica aqui logo, próxima entrada do aeroporto de las Venturas E pra iniciar é só vir aqui nessa marca vermelha As corridas aéreas consistem Você não disputa com outros adversários É uma corrida que vai contar tempo Mas não contra o tempo Então o tempo ali só vai interessar se quiser bater com o recorde Mas o objetivo é só completar o percurso Só passar por todos os jackpoints Até o final E no total são 6 eventos Com aviões e até helicópteros diferentes Então eu vou estar mostrando todos os percursos completos aí E a recompensa é um pouco de dinheiro Que você completa cada percurso A cada prova E também conta uma porcentagem para o 100% do game Que ao final eu vou estar mostrando nas estatísticas Cheatísticas 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 E atração Amém. 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 uma corrida então completada, todas as corridas são completadas, todas as seis, vou passar aqui por todas, todas foram feitas, se quiser fazer de novo, melhorar o tempo e ganhar dinheiro dá para fazer, mas o que é necessário para 100% é fazer todas pelo menos uma vez, todas completas, então é isso, antes de finalizar eu vou estar dando uma olhada então nas estatísticas do game para ver a porcentagem, a porcentagem total do progresso, 75,40 ganho bastante porcentagem essas corridas, nas próximas que eu vou fazer, nos próximos episódios vai ganhar bastante também, então é isso, essas foram as corridas aéreas, muito obrigado a todos que assistiram, um grande abraço e até a próxima, falou!